Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo, né? Eu tô passando muitos shorts porque a gente tá corrido, tá? Essa aqui é uma máquina de um cliente que chegou, tá? Uma máquina muito boa, cara, assim. Esse segundo cliente tem três anos a máquina, né? Mas o cara... Esse cliente aqui... Cuida bem dessa máquina, tá? Três anos a máquina ainda tá brilhando aqui, ó. Embora tá um pouco arranhado, mas é normal... Está aqui, ó. Que tá brilhando aqui dentro, ó. Mas o que tem a ver isso, cara? É o seguinte, ó. Quando você usa muito a máquina em lave, tem que limpar, óbvio. Todo dia você tem que limpar isso aqui. As pessoas passam aí uma esponja, né? E com o tempo vai arranhando e ficando fosco. Isso aqui tá um pouquinho, mas... Tá bem melhor que muitos aí, até com menos idade. Então, certo você passar um pano de microfibra. Sempre pra limpar isso aqui. Isso aqui sai, tá? Acho que o cliente já sabe. Acho que não sabe. Não, tá sujo, tá? Então, assim, isso aqui sai. Mas tá bem linda essa máquina, hein? Acho que veio só pra limpar, só pra fazer manutenção. Eu vou ligar ela agora. Aí, nossa, a máquina tá limpa, tá? Tá bem... Caramba! Tá brilhando essa máquina. Difícil achar a máquina assim, tá? Bem cuidada. Bom, eu tenho que ligar ela, tá? Vou colocar um pouco de água aqui. O café, eu vou usar o Orfeu Intenso, né? Vou tomar, que eu gosto de tomar um cafezinho também. Já vou colocar água e já volto. Foi colocar água. Olha só, tá bem limpinho, tá? Sraquejar. Isso aí quer dizer que a pessoa tá usando uma água de qualidade e descalcificando sempre, né? Então, vai evitar sempre de ficar aquela Lime Scale, que fala, é... O calcio fica... Fica calcificado e sujo nas bordas. Tá um pouco natural, porque aí vai ter que ser uma intervenção profissional mesmo pra abrir a máquina, mas tá bem limpa. Eu vou ligar ela. É uma máquina 110. Vamos desligar ela. Beleza. Vai aquecer, né? Ih, tem alguma coisa errada, ó. Apareceu o grupo aqui. Eu tô achando isso aqui, ó. Eu sou meio criterioso. Tá vendo que tá um pouco aberto aqui? Ó. Mas tudo bem, se a gente desamassa, né? Tem que passar um ar quente aí. Ah, tá. Tava um pouco fora só. Nada demais, nada demais. Mas aqui realmente tem um... Não, não tem não. É que tava um pouco fora, né? Mas é, voltou ao normal. A máquina tá perfeita. Vamos tirar aí. Vai sair... Você pode cancelar. Tem um barulhinho, tá? Mas aquele barulhinho já é de fazer manutenção mesmo. Não tem problema. Vou colocar mais pó aqui. Vamos tirar só pra... Pra vermos como que ele tá funcionando, tá bom? Ele aqui tem um sensor. Tem sensor, tá? Se eu abrir, ele vai parar. Então eu tenho que esperar. Pronto. Depois que... Depois que mói, eu consigo abrir. Tá vendo o barulhinho? Tem um barulhinho. Mas tranquilo. Isso aqui não é nada demais, não. Mas é internamente. Vai ter que abrir a máquina. O cheiro do café tá bom. É importante isso também. Olha a qualidade do café. Tá? É claro, né? Aliado à qualidade da máquina. Se você queira parar, você aperta o stop aqui. Ele para antes do desejado. Então é uma máquina que tá boa, sim. Não vou tirar nem vapor, nem água. Porque tá saindo bem. Mas eu tô preocupado com esse barulhinho aqui. Que a gente faz depois. Aí, ó. Esse barulhinho é típico de... De manutenção no grupo, tá? Aí não tem como. Aí o cliente tem que pedir pra fazer a intervenção técnica. Mas só de você fazer... Só de você estar com ela aí sempre fazendo a... A descalcificação, manutenção preventiva. Que é o quê? Você vir aqui e limpar esse grupo, tá? Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. O que a gente tem que fazer agora? Tem que desmontar todo o grupo. A O-ring parece que tá nova, né? A gente coloca outra nova também. Não tem problema. Mas parece que tá nova essa O-ring. Tá bom? Aqui, ó. Tá bem limpo, né? Dentro do desejável. Aqui também. Normalmente. Suja um pouco aqui. Suja um pouco lá em cima. Não dá pra ver, né? Mas é uma coisa que a gente desmonta, né? Independente do grau de sujeira que tá a máquina. A gente faz o mesmo serviço. Que é desmontar toda ela. Não tem jeito. Mas assim. Em termos de... De... Como que eu vou dizer pra você? Em termos de limpeza. Tá muito boa a máquina. E isso é bom porque vai sempre preservar ela. Né? Hoje. Se você esperar chegar a um estágio onde tá muito sujo. Você pode ter um problema de, às vezes, travar o grupo. E essa força excessiva que tá fazendo atinja o motor do grupo. Ou a própria placa. Então, dentro disso aí, pode ocasionar erro. Às vezes você fala assim. Ah, vou deixar esperar sujar bastante pra mandar pra assistência. Você pode ter uma surpresa depois aí. Com troca de elementos aí. De peças que não precisariam ser trocadas. Tá bom? Era isso aí. Uma máquina muito boa. Bem conservada. Mas a gente precisa fazer a intervenção técnica. Tá bom? Aqui dentro tem um tanque de sedimento. Se eu não me engano, essa versão é tanque de sedimento. Deixa eu tirar aqui. Esperar um pouquinho. Aqui cai o café e começa a colar. Se ficar um pouco duro, tem que passar água quente e esperar pra sair. Tá? Já vi várias vezes isso aqui quebrado. Aqui também, pra tirar. Muita gente quebra isso aqui. Pode ver que isso aqui tá bem... Não crie que esteja colado. A máquina parece bem nova, assim. Bem cuidada. Então, não tá colado não. Tá travado e tá com muito suporte aqui. Isso é bom. Basicamente, quem vai abrir máquina já quebra aqui e quebra aqui. Logo de início. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos continuar aí com a manutenção dela.